De frente de tanta beleza, me sinto lisonjeado Você realmente é bonita, como haviam falado Quando Deus te desenhou, pintou um lindo quadro a pincel Pois vejo em minha frente, um anjo que caiu do céu Você é linda, linda, simplesmente linda Você é linda, linda, por onde se passa, tudo se ilumina Você é linda, linda, simplesmente linda Você é linda, linda, por onde se passa, tudo se ilumina É lindo o seu jeito felino, de uma leoa dourada Fazendo com seu charme, a passarela na calçada Quando você passa, todos querem ver Você desfilando, como é maravilhoso Ver uma estrela brilhando Você é linda, linda, simplesmente linda Você é linda, linda, por onde se passa, tudo se ilumina Você é linda, linda, simplesmente linda Você é linda, 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 por onde se passa, tudo se ilumina